Me bota fortão assim com a cara do Embiid, assim, tá ligado? Eu te boto fortão, que papo! Nova situação, mano! Me bota fortão, cara! Parabéns! Caralho, moleque! Parabéns! Que paradi, hein, velho! Como é que muda a câmera? Como é que muda a câmera? Como é que muda a câmera? Como é que muda a câmera, gente? Como é que muda a câmera, gente? Deixa pra esquerda! Eu não posso ter que muda a câmera não, galera! Eu não posso ter que muda a câmera não, galera! Eu não tenho como trocar de jogador também, cara! Não, eu vou bater a palma! Eu estou indo bater a palma! Eu estou indo bater a palma! É uma corrida porra da câmera ali, cara! É, eu troquei meu jogador aí! Como é que muda a câmera, galera? Cara, teoricamente era pra ser um alessado de controle, mano, tá? Ah, como assim, então? Vambora! Eu acho que sim! Tem que marcar o Jokit! Legal! Caralho, avisa, porra! Eu acho que tá todo mundo que falou e vai! Acho que ele tá um pouquinho mais próxima, né? Pô, a câmera tá comendo certo, porra! Tô não, tô não! Tô mais próxima! Não, ele tá com a TKL! É, eu tô com a TKL! Ih, mas o controle tá diferente também! Tô apertando bolinha e ele não tá fazendo a parede! Não tá fazendo screen, cara! TKL! Pô, essa câmera tá barba! TKL! 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 Usa lá NO MINUTO! Vamos partir pelo ANSYLE DO YOUTH least! É às vezes, né!!! Vamos atrás de 2013! Vai ali, vai atrás! TKL! TKL! P grace-ишi! Ótima! Eu牙I IoihI eu acho que tem que mudar o jogo tem que entrar no... porra, era grindo ai mesmo acho que eu não consigo sair desse lugar aqui acho que aqui não tem não, não me lembro de ter isso nas opções aqui tem que entrar no click play vai ter que entrar no click play vai ter que entrar no click play legal vai ter que entrar no click play legal mas antigamente dava pra trocar no bagulho não tem qualquer jogo ai qualquer jogo ai eu acho que vai sentar a câmera por mal oh shake só porque eu tinha que tirar tudo que é útil do jogo play now, click play é eu já arrumei aqui a outra carreira vai ter que falar tem que sair isso ai mano o jota fazendo serial pra tu mano como que é o nome? play now click play como é que eu tiro a musica também? que a musica voltou criaturas criaturas o melhor joelng da historia não, volta lá, volta aí calma, criaturas o que? criaturas 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 PA PA volume 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 os dois galera já mudei aqui quando quiserem mandar ai né vai ai ai que isso valeu play now quick play falaram que da pra mudar o time antes de entrar na partida edit line up e descer tudo sem apertar R2 e L2 ai tu clica em quem você quer e coloca no lugar que você quer não é pra apertar L2 e R2 viu shape aparentemente luka me convida aqui de novo mano entra ai Alan entra voando dá pra mudar antes de entrar no jogo antes do que? dá pra mudar os jogadores antes de entrar no jogo tá? tem que fazer o que então no lugar de apertar L2 e R2 e R2 e você pensa sobre o nível de habilidade de hoje de hoje provavelmente em um alto de tempo mas nada como os guardas do jogo que você colocou no show então aqui é o meu grupo de estrangeiros os cavalos estão aqui na câmera já mudou pra 2K olha lá não está ele está jogando então vai aqui pra câmera 2K 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 aí sim né? sim e é muito bom uma criança de 3 anos não pensou mais agora é só sair agora é só sair o D3 do Murray mas a mão dele é cinema jogos ele é especial qual dificuldade que estão botando? ó quantas acima do... quem que tá criando? quem que tá criando no... o blog? eu tô criando mas a antiga tá... tá a Pro deixa a minha gente ver qual que era boa aí o Janta? qual que era boa? o que? a Pro é literalmente o normal eu acho ah aí tem a All-Star e a Hall é melhor deixar normal velho é melhor deixar normal o Pro né? mas a bola não vai cair muito fácil não? tem um tanto só tem duas dificuldades mais fáceis que isso cara tá bota na All-Star pelo menos Jota o All-Star é difícil mano mas pode ser não viado só All-Star, All-Star é de boa não bota na... só All-Star é só All-Star é que eu não quero geral tá ligado? não é só pra ter uma chance de defender só entendeu? só isso porque a gente tá com os bonecos muito bom então provavelmente a bola vai cair de qualquer jeito entendeu? eu não tô fazendo nada irmão então alguém me chama aí ninguém me chamou até caralho tá calma aí eu chamo a senha porque não fez a notificação tá no notificação chegou tem que chamar o Boleni aqui também acho que já tá aí Boleni tá no Pro o Pro é o segundo ou o terceiro? o Pro é o primeiro não então o primeiro é o Hulk pô então o Pro é o segundo pô pô Brick, 10 anos de tchokei, cara não, Hulk e semi-Hulk Vem aí, Jogosso, vem qual que é a proporção de atividades do Jogosso então é esse daí que você falou Jogosso o Pro é o meio o Pro é o normal pô bota no All-Star então tem que recriar pra mudar isso? ou não? não dá um daqui não, é o quarto elenco de Ficult ali bota no All-Star calma, eu tô eu tô tava na cozinha não tem onde tá beleza, Jogosso tá o time certo aqui? tá, né? Jogosso, e quem tá fazendo nada aqui mesmo? tão brincando aqui não, o Jota demorou 40 minutos pra ir no mercado porra então, mas a gente não precisa de um Jota 2.0, né? e só falta o Jota não, você quer usar o erro do Jota pra justificar o seu? é, agora você tá aqui Jogosso, um ainda mais difícil com o outro pô aí tem que avançar aí eu vou mudar a line-up do nosso time aqui e colocar o Curry já tá X aí, né? depois que começar o jogo, galera, seta pra cima pra aparecer os números ali do teu jogo o teu Harry é botão? 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 não, não, deixa o Lilas deixa o Lilas ah tá, entendi, entendi, entendi vamo combinar aqui querida, querida, querida querida, querida vamo combinar aqui, querida querida, querida, querida não, quer o Maxi, Jota? tá tomando a bola aí dá pra botar no meio do jogo, não dá? dá, dá, dá depois eu boto eles dá, dá, dá bora é, coloca o uniforme atual, né? uiu, uiu que caralho tá gente do T8, eu não sei pô, colocou pra uma petiscada ali pra madrugada, mano qual que é a petiscada? peguei um amendoim foi no pró a dificuldade mesmo, né, viu? você nem mudou foi no All Star foi no All Star, legal eita não amendoim misturado aqui eita não, eita não agora, agora é curtir não, sorrentinha, entretenimento eu vim, eu vim pra isso pô, pô, pô a gente vai fazer o Harlem Globetrotters ao vivo aqui, galera pô, qual que é o nome desse f***? e essa manobra de skate em Spidey? o Harlem Globetrotters mesmo aham, velho hoje cedo, oito da manhã a gente tinha acabado de parar de jogar o recade a gente ficou vendo o pré-olímpico cara, é impossível que os caras não inventem nome, mano e eu acho que vai ser o o Harlem Globetrotters não repetiram um nome, pô não sei, e uma nobre aí ela já vem aí com o Free to Rap Head Drivers o backslide, flipside Clip Robs & Ripes rapaziada, vamos selecionar aí ou ta difícil? J surface vai ser daqui a 2 horas e 31 minutos o Cardo Show vai ter que ser show time aqui as 5 valeu, valeu o Cardo Show fugiu do matchup comigo? ahm o matchup SiV Travis o matchup Cardo Show aqui o matchup McFlurry o nosso sequin é forte é que você pegou o teto, eu quis pegar o LeBron pode avançar aí, mano quem é o dono é, pode avançar parece que fazem cinco vezes a mesma manobra e tem cinco nomes diferentes é bizarro, pô, bizarro tá passando onde esse skate aí? na casa da TV agora não tá passando no caso passou outro na casa da TV a gente viu às sete horas da manhã hoje pelo menos ficou adentro é, fodou disso é um doodgate aí, Lucão lá dentro e ela falou, everyone, thanks for joining us on 2K Sports NBA Action vamos, galera, vai ser legal, galera vamos ganhar aí, olha lá vai, pô, 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 pô pô, 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 pô pô, 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 pô pô, 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 pô cara, o Bautico devorou uma pessoa, gente, o que é isso? pô, 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 pô boa bola calma vamos, 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 vamos bora, 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 porra aqui é Joel Embiid ele é dormido, ele é esse costumador, galera oh, eu digo o que isso vai ser como um rebote o jeito que o scoreboard vai aparecer o que o scoreboard vai aparecer então o E está conseguindo o que o scoreboard O Embiid está enterrado ou não vai perder o LeBron e não vai perder essa oportunidade? Eu não estava pedindo para cortar aqui porque eu estou falando no nome da calma. Eu pensei que ele ia arremessar. Mas aí eu tentei ajudar, né? Legal! Nossa, o Prick está sendo exposto mesmo. Ah, normal, né? Você espera que o Prick defenda e o Prick espera que ele... Lillard é um dos melhores passos do jogo. Se precisar de mim é isso aí. Não, não sei das coisas que a dor do cão e não ganhou. Legal, mano. Desesperado. Ah, não fomei, cara. Nossa! 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 E um! Roubaram, mano. O doeste. Não tem reação pra gente chegar a subir um. Olha, o doeste. Olha, o doeste não tem reação pra gente chegar a subir um. Olha, o doeste não tem reação pra apertar quadrado num tempo certo. É verdade. Na verdade, eu acho que ele tem reação demais, inclusive. Olha, o doeste não tem reação. Olha, a gente vai fazer uma jogada muito foda, ele vai ser exposto. Opa! Fomei! Mentira! Mentira! Que isso, cara! Que isso, o doeste! Que isso, o doeste! O doeste, o doeste. O doeste, o doeste, o doeste. Nossa senhora, muito bem, eu tava na metade E aí Beleza com seu compo Bonito meu time O arremesso do look é como, moleque, só merda Vai ser muito lento, bizarro Cara, eu não esperava, desculpa, mas deu certo no final Desculpa, AJ, eu vou esperar sempre agora Gravizou Ai Ele ainda falou, eu vou fazer várias vezes por ele O set up foi melhor Sim, o G8, o pick trabalhando para o efeito completo E não tem suficiente ajuda da defesa para compensar Ele tem um look clean Que bonito, que bonito Jota O G8 O G8 vai ser o primeiro jogador O G8 vai mostrar o seu grande jogo Aqui é o Dungeon E o Dungeon E o Dungeon O que é que bate o TET, galera? Esqueci Acerta pra cima Acerta pra cima Acerta pra cima Cheguei Não Não Porra 3 aébils 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 Caralho, é realmente o desloteito, é bem parecido com o velho menino. Cara, eu tolo, ele sabe o que possui, pelo amor de Deus, cara. Tem dois caminhos, ele é um de barra. Pelo amor de Deus. Eita. Toma, então, marcado. Ai, ai, ai. O West, traila por 500 milímetros de agência. Dois, Jantz. Calma, calma. Ô, Sheik, acho que o Yoki está com esse problema do seu pivô lá. Aqui é o Duncic. Ah, então... Luka, Duncic. Luka, Duncic. Luka, Duncic. Luka, Duncic. Seis pontos para o Jokic. Eu gosto do Duncic, a vontade para o próximo Red Bull David. Ele quer ver outros personagens envolvidos em produzir. Então toma! Então toma, Jota! Então toma! Temos o Mastro, Jota! Meio de Wago! Que cheio! Que cheio! Meio de Wago! 2 segundos, hein, galera? 2 segundos, hein. 2 segundos, hein! Luka, Naule! Não! E o Whistleball... Falsack... É isso o primeiro campeão do jogo. O que é isso? Já foram os três na hora. Falei! Boa, Dom! Falei! Falei, eu tô muito olhando. Eita! Três segundos hoje. Vai forçar? Fábio! Quase aqui! Pô, caro! Os dois são uma pessoa aí. Um pouquinho, dois e um garrafão, pô. Um garrafão tão maluco. Como é que faz a substituição mesmo? Senta pra baixo. Pra baixo. Não vou botar o Adebayo nem por dentro. E, se você só nos acompanha, nós jogamos um quarto nesse ponto. Vou botar três vezes. E, antes de continuar, o que vocês pensam sobre o que nós vimos até agora do East All-Star? Só uma ótima quarta primeira quarta. O Spark é muito bom. Falei! Falei! Mais um 0-4 Movereiro! É isso! OCE sempre hoje tá falado. Biraz assim. Bora cora. Parece um amigo me burro, por exemplo, na nossa cidade ela perde seus corаютoreās. Veleu o mesmo tempo agora. É muitoгиí. Limo da hora. Pô, ele pegou um ali, um pedaço, né? Pô, duro, duro, pô, né? Nossa, eu achei que o Joaquim ia mudar, né? A gente não dá, né? A gente não dá, né? E ele pode dar um monte de dano para o rim do que aquilo. Eu tenho o Paulo Brandt aqui, né? E com a lead, eles estão gostando. Eu estou surpreso que ele não colocou um pouco mais de dano naquele. Estão derrubando. Bem, eu acho que ele fez bastante dano, não é? Eu quero dizer, foi apenas com uma mão, mas ele ainda pegou isso bastante forte. 5 de chute. Ficou um patético dela. Caralho, ele não tirou ainda a jogada. O remesso dele é patético, moleque. Patético. Os atributos de guarda estão no display lá. Luka com um dos mais rápidos que você vai ver no jogo. Na frente, Giannis. Ele tem! Ele tem! Ele tem! Ele tem! Lebron tem! E Giannis para três. Que barro horroroso! Tem que fazer isso com um pouco de sabor. Dentro... Ué! O que? Ué, Jota! Aqui é o que vai! O que é isso? 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 Ele é um atleta muito bom. Não pode deixar ele ser gratuito assim... Vai ver o que é isso? O que é isso? O que é isso? É bom pra caralho! É bom pra caralho! É bom pra caralho! Eu vou colocar o Banderbun. Edward gosta de essas bombas de long-range, ele é um jogador confiante. Vamos ver com o nosso repórter, David Alder. Obrigado, Kevin. Giannis Adentokoupo ficou tão consistente. Ele disse que eu queria chegar na posição em que meu jogo está perdido. Eu não vou falar sobre isso porque eu faço isso toda noite. Eu não consigo ver. Bonitos os parefões. Bonitos, ele tá velho. Entendi, cara. Ele deu um jogo no contrato. Está fechado pra três. Criado por Giannis. Belgrino, o ataque é o seu, Lebron. Pega galera. Ah, tá de rádio, é boto? Não, Jota. Ele tá de rádio, é boto. E agora? 3x? Mas ele é muito demais. Ah, eu achei que ele é muito feio também. Ele é feio demais, velho. Sai daí. Só dá a levantar um carrevisto penebroso. Com esse tipo de high-paste match, ele tem que ser a defesa. Ele é isso aí. Olha o match dele daqui. Agora o LeBurton decide onde ir com ele. Vamos lá. O jogo vai caindo do cacete. Eles estão fazendo a carreira do LeBuron aqui. Só no contra-ataque dele. É o porra, rapazinha. Eles foram de jogar, mano. Eu vou ter que voltar com o teu... Eu vou ter que voltar com o teu... Eu vou ter que jogar com o teu... Ei, Jota, vamos jogar, hein. Isso é uma receita para um desastre. Muito legal. Isso! E o Tateu. Que legal timing nesses jumps. Ele é um pouco mais no lado pequeno, mas ele não se der. Mas ele só nunca deu a ideia. Eles estão ganhando a ideia. Eles estão suficientes por retornar sua posição. Os All Stars West estão fazendo um mudamento aqui. doing... Ele está sendo super-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. É como Kevin Burner, por favor. Vai! Ele não é bom, ele não tem a ideia. Seu primeiro giro da noite. Eu estou parecendo a sua vez. Ele não tem uma ideia. Ah! Que inteligente! Ah, não! O carro do show aí! Curry com ele. Lilledia pega o meu Stephen Curry e o Dancano, porra! E aí está o Rizal, 3 segundos para o Nick Kling. Foi eu. Três segundos do Steph Curry. Três segundos do Steph Curry deve ser uma favorita. Ele nunca tomou na história. É, ele nunca tomou um 3 segundos na história. Tô dormindo, galera. Eu ia trocar o Embiid aqui, mas eu tenho que trocar, né? Todo cansaço. E eles tiveram algumas cobertura que se tornou sem cobertura. Passa o Tatum. Você não sabe o que eu estou fazendo? Existe o Tatum. Olha o Ademar. Olha o Ademar. Olha o Ademar. Olha o Ademar, né? É verdade. E aqui é o Ademar. 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 Essa é a nossa 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 boa. E, apenas, não desculpa para o Ademar. Para o Ademar. É o Ademar. É o Ademar. Olha o Ademar. Olha o Ademar. Olha o Ademar. Tome então. Ademar. Olha o Ademar. E ele entra na linha, eu acho que ele atingiu em ambos. E essa é uma área onde ele é um jogador incrível, excelente na linha de futebol. Mitchell, fora, atingiu na linha de futebol. Legal! Mitchell tem 5 menores. O que você consegue fazer? Mitchell é um jogador confiante, incluindo da linha de futebol. Chega, Chega! Aqui na linha de futebol. Nossa! Ela estava completamente conectada. Você podia ter falado um pouquinho antes também, né, Pri? Poxa, JP, eu não vou saber que você é sério. Ele foi um jogador de futebol. Ele foi um jogador de futebol no quadro. 13 pontos, 4 rebates. E depois de uma primeira primeira parte de quartos, a segunda parte poderia ser uma grande parte. Tem boca pra isso, filho da puta? Você sabe que é a causa do time Lini pra gente aqui também, né? Passa para o Otobio. Jesus! O que é isso? Ele comprou o Otobio. É um jogador de futebol aí. Vamos pegar aqui, né? Eu conheço, óscia, mãe. O quê. Eu acho que é isso? O quê? Eu gostei. Não quero. Eu gostei. Isso aqui é um jogador. Uauro! Puxa, você pode, hein. O quê? Então, Lini Josh está fechando, velho. O que? Isso, né, Willard? Ô, Jota, como é que faz aquela enterrada no verde? Não, eu acho pra cima e pra baixo. Eu ia, eu ia. Que bonito! Tô com uma mentalidade. Legal! Ai, gente, vai! Não, não, não. Nem abriu o quadrado pra fazer, ele apareceu. O LeBron tá maluco ali sozinho. Opa! É muito ruim, ele não tem esse bagulho, cara. Caralho, se mete a 10, seria legal. Vamos, porra! Caralho! Vou botar o de lembronça de pivô, rapaziada. Nossa! Bonito! 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 Pô, apareceu muito pequena a linha de verde, ô! Não sei o que eu acho, velho. Tu saiu apertando, cara. Nem chegou no pico. Eu acho que você tava marcado também. É, você tava marcado também. Não, não, não. É um 1-point game. Curry fora. O defesa. Pai, ele tem que meter no moving também, sem puder estar back, tá ligado? Só... Aqui é o Davis. Foi pra escola. Foi pra escola. O Alain do pre-escola com o Anthony Davis, tá ligado? Meu Anthony Davis, né? Exato. O Alain Anthony Davis. Nossa! Como que? De vergonha! Meu Deus! Deu bom. É, você sabe, a defesa dá o seu dinheiro de dinheiro naquele gol. Descobre muito, né? É, você sabe, é um fielso competidor. Lillard pode ganhar de qualquer lugar na torta. E não há ninguém que você preferiria dar o pico. Não, Lillard. Olha, Choguz, covarde, cara. É você. Tô todo mundo. Tô todo mundo. Caralho, a torre é gravada. Tô todo mundo jogador. Tô jogando hack, Choguz. Tô na puta. Cara, a gente tá ligado. Tô jogando. Por que? É, você sabe, tá ligado? Tô jogando. Não, não. Eu tive que tentar. Eu tive que tentar, mas tinha que tentar. O que você tá fazendo lá, cara? O que você tá fazendo lá, cara? O que você tá fazendo lá? O que você tá fazendo lá? É um tiro. A gente vai fora, cara. Eu não vou admitir o do relato. Eu não vou admitir o do relato. Eu admiti tudo, cara. Você vai matar o Lillard ali. Pô, o Lebron James é muito roubado, moleque. Superb timing by Lebron on that alley-oop. Over in the corner, on to the kumbo. And it's Anthony Davis on the ground. And what's all stars with the ball? The lead is two. Kevin Durant. Kevin Durant. Money on the three. Great feed from Davis, big guy with nice vision. Yeah. Here's Lillard. Nossa! You already earned his money. You already earned his money. Yeah, if you want to throw out. What the hell? 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 13 points in the game. 14 points in the game. Tom. Oh! Oh! What a pin-for-grandson! Really. Many very close. Like 3 in this game. The Rumble, were a tennis plate. I like to catch you. Aetid person like one. You can just kill me. Vamos, o Embiid! Ai, que fofo! Nossa demais! Ele pediu falta ainda! Fala! Toma! Ah! O que aconteceu, cara? Eu dei um bloco! O que foi? Aqui é Willard Não tem carregado no tapete não, Jota O Damien Lillard está vendo o Anthony Davis falando Vou nele Meu Deus, mano, deu um open Deu um open Tá faltando a bola no Alain De fora do ar Não, não, não Não, não, não Não, não, não 44 segundos left Na terceira quarta do jogo Não sai da hora do Daniel Nossa, não sai da hora do Deus Não sai da hora do Daniel Vai daria Vai daria Vai daria Mas vocês sabem que vem depois da O Daniel Ah, e é Não, eu nem estava confiante Ele tava confiante chutar nessa dele Pode dar aqui, pode dar aqui Legal Beleza Que legal de novo Eles tentaram entrar no contato de dunk Parece que foi Que legal de novo Que legal de novo Que legal de novo Que legal de novo Tô roubado Que legal de novo Que legal de novo Que legal de novo Que legal de novo Cara, por que que o Japão arremessou, cara? Que legal de novo Pô, eu não vi o tempo Pô, ele tocou O Yannis até tocou Eu não vi o tempo, cara Deixa eu tá de trás aí, Yannis Pô, que boi cabeçuda, né? Tô muito bem estrapeza Tô muito bem estrapeza Tô muito bem estrapeza Foda-se, eu queria ver como é que ele anda Queria ver o limite, né? Queria ver o limite, né? Tô rapaziada O parte do primeiro Tô rapaziada Que legal de novo Que legal de novo Que legal de novo Ah, mano, não foi falta não Que legal de novo Que legal de novo Que legal de novo De novo Que legal de novo Que legal de novo Que legal de novo Que legal de novo Ele andou pra cava, pô Ele andou pra cava, pô Ele tem muito trabalho Ele tem esse grande limite E atletismo Ele tem um problema real Mano, eu não consegui fazer isso Nossa Nossa Foi um diabo Oh, mano Carving essa defesa em pedaços Com o drive? Bem feito Os cara tão triplicando, meu Eu mesmo Aí faltando aqui o negócio do X, né, J Feiro já faz triplicando Chutou umas 15 bolas, né, J É É Mano, eu sabia que ia ser Ele vai para a mão Que é ele Isso é bem Olha lá Os cara dobrando, velho Olha aí 7 pontos É mesmo Olha esse sustento O cara ainda está jogando Eu vou te dizer o que Ele levantou as quantas poderes que ele pudesse Após esse dois-pander Existe O Guiljus Alexandre Presa Não consegui vim lá No Não consegui vim lá Está vim lá Ah... Um dos jogadores Minha batida Minha batida Minha batida Não consegui sair daqui Eu quero ver você criando para o ar Ganhos Triplão Tá vim lá Tá muito fácil Vim lá Vim lá Vim lá Vim lá Embidão tá pro jogo, galera. Ah, impossível. Defende aí. Defende aí. Você pode precisar de um monte de pessoas para o boxear. E ele só deslizou do boxeo depois de enviar ele. E você pode ver qual time tem o sujeito agora. Mas você sabe o que? Você não vai fazer muito para pegar um oponente a rodar. Agora é show. Que bom! Eu acho que ele não vai pegar o jogo agora. E quando o greek-freak toma o avanço. Eu acho que ele está procurando a rodada de volta. Muito ferozoso. Quero show time. Aqui é o Yogis. Alana, eu consegui muito prick, velho. Quero ver, quero ver. Eu não sei, velho. Pra caralho ainda. Ah, tem, 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 tem. Fazer o pick and roll aqui. Vamos, três pontos. Aqui é o Chico. Aqui é o Chico. Aqui é o Chico. Aqui é o Chico. Vou abrir. Tá ligado? Valeu. Não, não. Eu também achei ele. Olha que lindo. Eu também achei ele. Olha que lindo. Vai deixar o LeBron. Vai deixar o LeBron. Ah, errei. Rebote. Olha. É muito rápido o arremesso dele, mano. Pra três, ele é muito rápido. Que louco, a pessoa. Olha. Esse Cairninho. Ele caiu, tá ligado? Vai referendo. Green by Yannis. É. Bonito. Bonito. Lillard misses. Oh, tô tendo puxado dele que ele não puxa, mano. Isso. Pofinho, velho. O Chico. Caes de 1, 2, 3. O Chico. Ele ganha uma mas eles erram todas? Pô, mas eles tem o Curry, tem não sei quem. Tem o Curry. Não, o Curry erra uma porque o Curry não tem como errar, p****. Tá ligado. E o Chico. E o Chico. Peguei, peguei, peguei. E esse foi a próxima. Feito de Tatum. São duas balas e três. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A segunda oportunidade de treinamento, e isso vai ser dois jogadores de freethoras chegando aos profissionais no call com o futebol. Você sabe o que é que vai para o chute, assim que o Embiid tem a ajuda dele, né? Mas olha lá, o Embiid, pô, funcionou bem pra tu, tá? E o Embiid, pô, encaixa o seu... encaixa o seu... Encaixa o seu... Encaixa o seu... 109, ele falou bem demais, hein, pô, correto. Valeu. Pô, eu queria jogar com uma futebol na Nilva, muito bom. Pai, né, velho? Queria muito de uma futebol na Nilva. Lakers on time aí, se puder, parada dessa. Ah, deve ter algum out-star aí. Out-star aí em Chico. Deve ter, deve ter... O... Passado 2.000, 4.000 e 2.000. Pelo visto. A gente vai com esse time aqui mesmo, ou vai mudar? Não, não. Não trague não, pô, Ian. Não trague não, pô, Ian não trague não, pô. É bom o time aí hoje. Você vai com o Lebron, foi óbvio, mas a sua base de base de base é o que... Wellington bateu, Palo. O crime. Eu, tipo, ele viu o jogo, como é um pouco mais de poucos que tiveram. Tem outros All Stars. Esse é o Jonten Tukubo. É um refugee... Eu não entendi um segundo, cara, isso que eu não entendi. Eu não entendi um segundo, cara, isso que eu não entendi. Eu não entendi um segundo, cara, isso que eu não entendi. Eu não entendi um segundo, cara, isso que eu não entendi. Eu não entendi um segundo, cara, isso que eu não entendi. Eu não entendi um segundo, cara, isso que eu não entendi um segundo, cara, isso que eu não entendi. Tem que convidar o Jobozo, calma, tem que convidar o Jobozo Dá pra parar de apertar X aí, galera Tem que me chamar também Deixa eu ver o X aqui Lança um Shaquillo aí, ô J Gente, calma aí, gente Não, é porque a gente tem que chamar o Jobozo A gente tem que entrar, chamei o Seknaver Vai querer jogar de pivô de novo, mano? Fala que bobo Fala, lança a joga de pivô Eu convido o Paulinho lá pra nós Fala, meu não tá aí, não? Não tô conseguindo convidar não, mano Tem alguém mexendo lá É, se mexer no time não dá pra convidar não, galera Convidei, 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 Paulinho Fala aí Tô mexendo no time, hein Qual time, hein? Vai ser É a mesmo É a tá falando É clássica Pode ser Tem times clássica, acho que não é uma boa, não Bota o Lakers all-time aí, ô J All-time, J Pode ser, Lakers all-time? O turno clima de jogar com All-Star, cara É aqui, All-Star? Os clássicos ou não? Não sei É all-time, pô, all-time Esse time do Houston aqui é uma boa ou é all-time, hein? Pera, você tá querendo o quê? Esse time do Houston é uma boa, All-time Tá querendo um time de All-Star ou um time de... Ah, é de década aqui, ó Vai ser década? Cara, eu acho que década seria o mais da hora, pô Pode ser, pode ser Dois mil 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 Gostos de Kobe ou O time? Quem vai ser o Lionel Iverson? Afro Kobe? O Clay? Deixa eu dizer Então você é armador? Tu vai querer o quê, o Spider? De Magic Johnson Alguma de ela é armador? Eu não gosto não Queria de Magic Johnson? Só gosto de Pivô mesmo Magic Johnson não tem arremesso de três, hein, Spider? Não tem Tem, mas não é tanto assim Eu tô preocupado com esse time aqui nosso, pra ser bem honesto Tem os caras no banco ainda, pô Tá, cada vez escolha a posição aí, o que sobra Eu escolho, cara Pode escolher aí Pode escolher aí, mano Pode escolher aí, mano Pode escolher aí, mano Pode escolher aí, mano Qual que foi isso? Eu posso cumprir o Lionel Iverson? Eu posso cumprir o Lionel Iverson? Sobrou o Pedro também, tô tranquilo Eu posso cumprir o Mecha de Adam também Porque pelo visto já tá De cor, Belão? Pode trazer um Eu vou de Magic Deu um problema aí, galera Eu sou saquilo anil, querido Deu um problema aí, galera Deu um problema aí, galera Deu um problema, galera Deu um problema, galera O quê? Pra mim deu um problema Pra mim deu um problema nenhum, velho Você caiu? Vocês poderiam botar de 2010 também, pô Tipo, mas eu tô Porque 2010 seria o time Que a gente jogou agora Curry, o Kevin Durant, o LeBron Tá mesmo no time, praticamente Tá mesmo no time O Jeboso caiu? Vai com esse 80 aí, pô Olha, o Jeboso morreu, velho Ele aí, ele entrou Ele é os 90 Como é que tá os anos 90? Acho meio badal, acho Eu não consegui mudar O Jeboso acabou de entrar O Jeboso morreu O Jeboso morreu Arrubou, mas tá jogando Não, eu aguento não dar não Não, eu aguento não dar não Polícia 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 Ah, não Eu tô de cara no banco ainda, pô Não, não, não dá não Não, não dá não Vai vocês com o 2000 A gente vai com o de 80 Tá bom, vai O 2000 e a polícia tá ganhando Ah, não, mas esse aí os cara Passa pano Esse aí os cara Passa pano Não é o mentality, né Meu parceiro Vai de Oshin Reeves? Não, eu sou pivôzão Os dois estão de 2000 O Oshin Reeves é no 2000 All-Stars Não, Jeboso Tem um com 80 E um com 2000 Só a Start-up Aqui pra mim os dois Estão 2000 Cara, muda a cor aí, mano Do uniforme é isso Dois são vermelhos Muda o uniforme de vocês aí Cara, eu vou colocar o Vou colocar o O carinha do Jabá Não, não Faz isso não, Sheep Tá maluco Quer deixar o Kevin McAle aqui? Sim, vai ficar muito pesado, cara Eu mando uma runa Eu respeito o McAle O cara é muito rito do Sérgio Caralho Eu respeito o McAle aí, Sheep Ah, o Yao Ming Que legal Que legal, moleque Vou reserva o Yao Ming Gostei Mas é que vermelho também é deles Tá ligado? Moleque É, piscone Igual dos dois Vou usar O meu é vermelho e branco, mano O seu tem branco nos dois Então é coisa daí azul Moleque, o meu é Shaquille O'Neal Eu acho que eu vou te pivote de novo Yao Ming Aqui pra mim tá azul e azul Eu posso ir de médico aqui Eu gostaria O médico é bom Maneiro Acho que é maneiríssimo de jogar Ele é rápido pra caralho Ele tá muito bugado O Michael Jordan vai ser quase inútil Na minha mão Mas eu vou com ele É isso É que, mano Falta você, tipo assim Criar um arremesso E ir pro mid-rangezinho Tá ligado? No moving É, o Michael Jordan é full move É, pô Você fica muito Você fica muito Só na bola de três parados Tá ligado? Falta pra você o Alguém quer ir de Kobe Na humildade? Ou não? Não, pode ir Pode ir Eu vou de quatro Cara, o diabo te dunk É a cara do Jeoboso mesmo O Jeoboso vai te dar Não, o Teodan é a cara do Jeoboso, mano Deixa eu te lembrar, então Pode ir Não, pode Deixa eu te lembrar Esse Leblou E bota bem De qualquer um, filho O diabo já botei, meu 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 filho Não, mano O Cadu Você vai fazer a maçã O Leblanc, velho Pra mim o Alan Tá de 10 no 20 Pra dar uma ideia Conta pro Gabatá O Jeoboso, ele tá no chutei 22, velho É, o Jeoboso, ele tá bugadado Ele é o chutei errado, a diabo É que acabou, mano Ah, mas deu um Kobe Afro, velho Como o cara é que é o caralho Desculpa, Alan Bizarro o jogo de 100 pontos Não, eu não vou ler isso, não Porra, é o Kobe Afro Nisso os anos 2000, mano Que sacanagem, mano O que tá certo pra vocês, Jeoboso, agora? Que tá bugado É, há problema em enviar esse encontro, Jeobo Aí, bote Ah, é, é É, 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 é 2,000 Eu vou ter uma Amor Mãe, vai promando o fi também, hein? Vamos Mãe, amor 4x3 Na hora da me enterrar Maneiro, né? Maneiro, véi Oi O nosso hackzinho, ele vai pôcar? Vai pôcar, vai pôcar Caralho, o Spider, ele gostou do hack gringo, filho Ele tá animado Eu acerto tudo lá, esse aqui Ah, entendi Comigo a gente não vai acertar, né? Não, mas esse hack é o hack da Rave não, pô Esse é o Prime Shock, pô Tá todo mundo aqui, galera? Ou tem alguém faltando? Apesar dele tá com a cara de cachaceira ali Esse aí é o Prime Shock O Prime Shock é o da Rave Eu tô entrando, gente Pô, mas ele é muito foda Caralho, que demônio, hein, mano Tá normal agora, Jeoboso? Agora tá o intento contra o Bangu É legal Tem que faltar os dois aí pra entrar, mano, nos times Acho que o Leora e o Bird é o arremesso mais lento da história do NBA 2K É logo a vez que eu tiver com ele Pô, o Michael Jordan também é lento, viu, véi? Não vou te mentir, não É, o Bird é lento legal Cara, bota o peitinho e é lento pra caralho Por que mudaram, gente? Por que tá mudando o time, véi? Ah, eu vou botar no César aqui, então Bota aí, chefe, bota aí Bota aí, irmão Ô, chefe, faz o favor Coloca o Hakim, vez mais, maluco, maluco, tá? Bob não é Karen Eu prefiro o Hakim do que o Hakim O Shaq e o Lundinho é o melhor pro Rostoso Por que o Karim? Por que o Karim não tá com o cabelo aí, viado? Eu acho que o Hakim briga com ele E eu acho que o Yacht vem pra tomar o atalho dos dois, inclusive Minha opinião O Alisson jogou o voo? O Karim tem o cabelo Acho que é a Bidu, o Jabá e o Shaq, né? O que? E o Senhor dos Anéis, com 11 títulos Aaron Baines aposentou? Aaron Baines Aaron Baines pra 3 Eu acho que o Yacht vai ser o melhor pivô, velho, em pouco tempo aí Ele vai ser considerado ainda jogando, inclusive Acho impossível Alguém ser considerado o melhor da sua posição jogando hoje em dia É mais difícil, mas eu acho que ele vai ser Tá jogando em 3 MVP, não, velho É se ele ganhar isso Eu acho que hoje em dia o saudosismo ele pega muito É muito difícil algum jogador foda ser considerado, tipo, top 10 Cara, ele ganhou isso mesmo de prosmose, quebra? Calma, não quer ir de Kobe, não pra eu ir de ele? Calma, já, eu não quero Eu com Kobe, Jota, você é maluco O Jota broxou por causa do cabelo Eu broxei porque ele não é afro, velho, é o afro Kobe Eu sou um dos maiores reitores do Kobe É, o Jota, tem que esperar ali ou pode iniciar, Jota Tem que esperar, eu acho A via do Enway de The Flash, entrando no primeiro minuto Eu não peguei ele primeiro, beleza? Esse é o Kobe da aposentadoria E o Jota, de melhor pivô da vitória O Kobe de 61 derrota E o Embariama, daqui uns 10, 15 anos? Então, a projeção é que... É foda, né? Esse o moleque é um esquisito... O Embariama vem pra ocupar um silco defensivo melhor do domínio Ele copou esse ano, cara Zao, 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 Zao e Steve Smith Bora, bora a nossa, bora a nossa, hein? Vamos ganhar sem a vitória O Magic é bacana A mesma jogada, velho Mano, é só ele, piso Piso, óleo Ah, mas o Magic Jones, né? Viciado, o Mac no banco Palpice, detruce no banco Ah, tem que trazer, tem que trazer o Palpice Magic Jones Ele deve ter todos os best O que é que ele tá na quadra? Vamos ver qual time dictata o estilo de jogo Aqui é o James E o seu palpice? E o seu palpice, velho Isso é fácil, né? Não é fácil, né? Mano, você sabe que tem que fazer por causa do show aí, né? O que é, gente? Oh, oh, oh Oh, oh Ah, eu segurei, velho Cara, cara, não existe o Magic Jones Perder a bola assim, velho Não existe Nossa senhora Que bom, mano Que bom Bora E sentindo o tempo Com um tipo de movimento Tipo, onde foi a defesa naquela jogação? Não, não tem dúvida Você tem que ter 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 a sua radar toda a hora O que é que aconteceu? É que é cheque? Cara, daqui a pouco eles vão ver o cheque no arremesso pra treze pra não ficar em choque aqui O jogo tinha que liberar uma arremessão, uma animação de arremesso que você escolhe E ela ia ir tabelar, um drible, você escolheu a animação Isso dá pra usar esse fico, eu acho que ele vai tabelando A doxa, eu já trocou o low-rebound Botou o Jay e vai tolando Beleza Bonito Tem que ter uma oportunidade E agora, Shaquille O'Neal E Bill, ele toma o seu rebounding tão sério E ele faz uma música na volta Cara, eu sou um grinder E eles apreciam o reforço, ele vai todo mundo Você sabe que essa é uma das suas principais De manter os jogadores vivos Trabalhando suas oportunidades E, defensivamente, você tem que fazer ele trabalhar mais forte do que isso Ele não levantou o braço Para o interior Aqui é O'Neal Nossa, o que foi Ah, ela tá tudo brincado Que sorte Que sorte Que sorte Que sorte Que sorte Ninguém Não Que sorte Queви Abandon Que sorte Imagina o Magic perdendo a bola toda hora, assim. É só uma das razões que esse time... A gente não tá... Ele não tá nada aqui dentro. A gente tá com uma bola no mundo. A gente tá com uma bola no mundo. E aí, aqui é o Mikael. Falta isso no Spider, já depois. É, mano. Apesar dessa falta. Não sei se tu tem mid não, mas... Não é difícil. Esse free throw, não é bom. E o Jordan é só isso aí, velho. Eu acho que tem mid? Mas acho que tem mid? Tem, tem. Mais mid que 3, né? Screamed by O'Neal. Que bonito! Deixa cair! A barra foi muito ruim. Sobe! Foi a defesa que tu pediu. É, acho que isso. Vai ser muito rápido, moleque. Vai, 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 vai. Passa a James. Que velocidade é essa esse jogador, mano? Nossa! Mano, muito ruim. Entra, Jordan. Ah, esse dele é muito ruim também. Não sei. Joguei com uma raiva bem lenta. Nossa, que bom. Bonito. Nem investigado. Tem esse trabalho é bom. E tem que esperar uhhhh. Tchau! Vai virarem lá. Saturamente bem. Toma pin 주ona. No용. Natura. Ah. êheh. Ahhhh. Vai ter que trazer o ato, vai ter que trazer isso, cara gente. Quatro12, dois12. pauному menútuval ali. Mano, ele tem o mindset de Dunker, não é? Sempre prontos para pão. Aqui é Iverson. Ah, mano, essa barra... Nossa, caiu porra. Vento pra caralho, né? Vento pra caralho, né? O defender ficou completamente perdido. Ei, se você não vai lutar, você é essencialmente... Tá difícil aqui, né? Traz tudo pra caralho. Pô, mano, botão, cara. Que coisa de você ficar batendo boa ali? Tem 17 minutos para jogar na primeira posição? Não, mano. Não tem jogo. Ele é 99, espada, ele faz tudo, beleza? Beleza, beleza. É 99, como é confiável, não tem nada que ele não faça. E a gente não tentou dar uma atitude. Vai ajudar aqui, mano. 1.03, a esquerda na primeira. O que é isso? Nossa, mano, que bonito. E ele está conseguindo voltar. O moving shot dele é isso, cara. É melhor do que ele. Ele nem deve ter bad. Rodaform, deve ser tipo assim... 59 segundos left to the opening quarter. To the middle. Stake. Stake. Here's O'Neal. Got it. Mixing 4 for 6 from the floor. O... 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 Ele me joga mais baixo do lado. E o... Closed game. Não, essa aí foi uma situação aleatória. Não, foi isso. Não, foi isso. Não, foi isso. É 99 segundos left to the first quarter here. É. Tu vai baixo pra cima e depois pressiona pra baixo. E aí vai... Here's Johnson. A barrinha de arremesso ali, olha. Que tem que preencher. A barrinha de arremesso ali, olha. Olha que após. Segurei pra caralho e foi honra ali, mulher. E aí é o Bryant fora. E aí é o Bryant. E aí é o Bryant. A preencher de arremesso ali. E aí é o Bryant. 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 Esse grande o Bryant será que você tá errada? Que bom? Eu sou o Bryant. 고� Рей. Aaaaaaai! Ele não tem pra fazer pirulinha nofa. E aí é o Bryant. Mas ele não tem pra fazer pirulinha. Eu sou o Bryant agora. Ahahahah. Mas isso funcionou! Aqui é o Hyverson! Que legal! Olha o Hyverson! Olha quem entrou, Jota! Olha quem entrou! E do que nós vimos aqui, da equipe de casa... O que você fez agora? Ai, ai, ai! Eles limitaram seus turnovers. Defensamente, eles forçaram turnovers. Boa! Não espere que a mãe vinha para mim. Eu pensei que você deu pra mim, mas foi outra pessoa enterrada, não foi? Outra aérea? Eu achei que ia ser pra você e foi pra mim. Aqui é o LaJuan! Ah, passei da mão! Ele está em um roll, começando 4x4. Não apenas vendendo por algo no perimetro. Um ótimo trabalho! Aqui é o Bryant! Ele é reencontratado pela LaJuan! Que jogador defensa! Que jogador defensa! Que jogador defensa! Ah! Mano, lembrou o Wade Cobre, né? Pra 3x! Que jogador defensa! 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 Daqui a pouco, vamos botar o Yalminga no jogo, hein? Daqui a pouquinho, hein? A segunda quarta do Básquetbol, não tem medicamento tão longe. Ah! Eu tentei, eu tentei, eu tentei! Take cover, take cover, take cover! Ai, se ele vai para dentro! Eu tentei, pô! Eu tô com a coxina, mas eu tô com a coxina! Eu tô com a coxina! Eu tô com a coxina! Agora, o que é o que eu digo? Não bota! Passei a bola pro Michael Jordan e já fizeram falta! Bizarro, né? Bila do Michael Jordan! Aqui é Jordan! Aqui é Jordan! Ah, não! Merck de 1x3! Toma! Ele agora é 1x2 com esse bumbum! O que é Jordan? É Jordan! É Jordan! É Jordan! Vamos posicionar! Vamos posicionar na Jota! Olha lá, olha lá! E estamos um pouco mais de uma hora e meio na segunda quarta. Cuidado! Vai! 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 Ufa! Joga muito forte depois dos anos 2001! Ah, cheque! Que arco! A zumba! Perdão! Aqui é Wade! Sem pontos ainda! O'Neal na linha! O cara vem me marcar mesmo! Que escolacho! É o tempo, galera! É o tempo! É o tempo! Pô, eu fiz o botão aqui! Foi o nosso geladão, mano! Foi o nosso geladão, mano! Que ninguém vai pegar! Olha o toque dele, mano! Caramba! Olha o detalhe! Olha lá! O Jota o Jota tem 5 pontos na quarta! O Jota tem 5 pontos na quarta! Cara, vamos dar uma bolinha ali no dia que meu vizca ali, velho! Puxa! Tô em jogo! Pô! Toquei a bola no primeiro pro primeiro eu não toquei mais, mano! Legal, legal! Calma aí, agora... O Jota é chique na minha de três! O chute, foi um pouco longo, e não registrou como um bloco oficial, mas ele fez tudo que você quer para descrever esse chute. Você sabe o que é? A barriguinha é muito grande, mas é muito lenta. E fez um bom trabalho de contestar sem cometer o jogo. Aqui é o O'Neal. Tentei fazer o pra cima e o pra baixo, mas errei de novo. É difícil fazer esse time, tá? Não, mas você não pode puxar, você não pode puxar. Você está na segunda quarta, apenas nos três e meia-feira. E o bloco é bom! O que é isso? Ele joga assim? É tão fácil para ele. Então, é o nosso time agora. É um jogo de 5-point. O que é o McGrady? O que é o 3? O que é o 3? E eu estou surpreso que isso não foi abaixo. Eu tenho certeza que ele é, também. E o chute é bom, mas Erwin. Você só não pode deixar os jogadores abertos nessa liga. Todo mundo está praticando os 3. O que, velho? Eu não sei o que é que ele é. Ele está pulando. Ele está pulando. Ele está pulando. Ele está pulando. Não. Ele está pulando. Ele está pulando. É o príncipe parecendo que ele está fazendo alguma coisa que ele sabe, tá ligado? Ele só está apertando para trás um troço. O que é isso? O que é isso? Não, o Magic Johnson! O que é isso? O que é isso? Cadê o Amin? O que é isso? É muito bom! Ele é muito bom O defensa está lá em um jogo E eles jogaram ele. É isso cara! Esse é o Giro Espino de Shaq E o Giro Espino de Shaq Não se você gostou O que é isso? O Giro Espino de Shaq Olha o Giro Espino de Shaq Cara, como é que ele perde esse rebote, o Yao Ming, cara? Tomando esse filho da puta, ele perde o rebote, cara. Alguém mandou meu chão, achei que ela ali tá passando mal, mano, não sei o que ela colocou aqui, se ela não pode comer. Ah, não, peraí. Nossa, irmã. Peraí, como tá o erro, rapaziada? Aí é time-out, aí é time-out, se for gente boa, tem mal. Não pode estar, mano. Não pode estar, mano. Aí o tempo vai passando, né? Ninguém esquipa aí, não, mano. Ninguém esquipa aí, não. O que é que ele vai jogar? O que é que ele vai jogar? O que é que ele vai jogar? Nada a ver, nada a ver. O que é que ele vai jogar? Perdeu muito, velho. Não, nada a ver. Você perdeu, mano, mais feio agora, velho. Pra cancelar, é que você não pode ser banido porque você já tá banido, né? E rodou na escola duas vezes, né? Não lembrar disso. Ó, segundo, já volto, segundo. Hum, pediu do Paimonte, pediu do Paimonte. Não, pô. Porque ele falou que ela ficou enjoada com a comida, pô. Por isso que é uma perda de mim, tá ligado? Não sei se é algo mais sério. Seja bem-vindo. Foi isso que ele falou? Foi o que eu entendi. Foi o que eu entendi. Agora se ele falou isso aí, eu não sabia. Não sei se é algo mais sério, eu vou ficar malzão aqui, mano. Nem pode ser. Pode me chamar agora, já volto. Agora você corre. Agora você corre, mano. Agora você corre, mano, cara. Você fala, sui, e me sustenta. Pede tie-marrant, rapazinha. Pede tie-marrant, rapazinha. Tie-marrant. Para de pedir pausa aí, cara. Para jogar basquetebol aí, cara. Porra, mano. Porra, mano. Ai, tá vendo? Nessa situação aí, é esse... É, eu não vou falar, não. Eu não vou falar nada mesmo, não. É, melhor não. Falar um pouco, é. Sei nem o que quer falar, mas também não fala também não. Não, mas é melhor não. É, melhor não falar mesmo, né? Eu ia falar da ia-a. Não, pelo amor de Deus, cara. Não é possível uma coisa dessa, cara. Não é possível uma coisa dessa, cara. A ia-a que não reprovaria na escola da Twitch, né? Ah, isso é provavelmente. Deixar esse assunto morrer aí, cara. Foi mal, foi mal. Não chegaria a ser banido no primeiro momento? É, eu também. Tu foi bem demais! A Twitch vê coisas diferentes, né? O Spyder também. Não, não. Calma aí. Aí tu tá errado também. Eu acho que o Spyder viu que a maioria não era ouvido, tá ligado? Não, é que o... É que tava falando de ver outras coisas aí. Isso aí eu não vejo não. Ah, não, entendi. Entendi. Mas isso aí que vocês estão falando eu vejo, né? Mandaram aqui no meu chat. Eu vejo que o Spyder viu. Eu nem tinha pensado por isso de nada aí. Eu nem tinha pensado por isso de nada aí. Vocês que... É, mano. Muito melhor. Eu ia me voltar. Não, cara. Tipo assim... Eu falei, cai. Não, senão... Se ninguém tivesse, tipo assim... Tivesse que sair rapidinho. É, cara. É, filho. Pô, tá dançando o que sabe viu. Tá dando a vida, filho. Ó, vai tomando, filho. Malabarismo. O que vai ser nas Olimpíadas? Melhor que o futebol com certeza não vai ser. Ei, ei, que isso, filho. Cara, futebol nas Olimpíadas tá pra nascer algo mais merda, tá ligado? Exato. Eu nem falei de meme aqui. Se tiver uma competição dessa de dúvida aí vai ser melhor. Eu tô falando sem por favor. É. Eu prefiro ver isso do que futebol nas Olimpíadas, mano. Eu tô fechado. É a Copa do Mundo Feminino no Brasil, hein? Beleza. Bora. Sim, bora. Qualquer coisa é melhor que futebol nas Olimpíadas. É uma merda, futebol nas Olimpíadas. Eu tô pra assistir a seleção americana de basquete. 6 segundos separando o shot and game clocks. Cadrinho, senhor? E os caras vão vir forte, tá? Clock at 4. Pass to Irving. Shape Art. Você sabe da escolha da Shape Art. Bonito de vida, né? Cara, o Yao Ming era bom em alguma coisa hoje, ó? Com fryhide é pouco vida e mal. Era. E era bom no rebote dentro do garrafal, né, velho? Mas ele arremessa? Não, arremessa não, não post. Aperta a X aí. Aperta a X aí. Aperta a X aí, velho. O Yao Ming literalmente foi criado em laboratório, velho. Pizarro. Olha a velocidade dele pra tirar o ataque, moleque. Olha isso. Ele vai em câmera lenta. Cara, qual é o cara do Shaq, cara? Cara, esse é o Shaq da Reeve. Esse é o Shaq da Reeve. Caralho, cara. Cara, se eu te falar que aí é o Baby Shaq, velho, do Magic. E joga, Michael Jordan, joga. Cara, vamos... Vamos ganhar no jogo. Que marcação é essa, gente? Falta um pouco de pochezinho também pra tu, no feroezinho. Olha o prick, mano. Ele tem prick. Que patente. O Shaq, meu irmão. Será que ele vai ter aquela jogada famosa dele lá, mano? Oh, yeah. O Shaq não já foi o Garnet. Ah, foi. Mais uma vez, passei o babo na cara do Garnet. Tem um acessão aí, cara. Eu sabia que eu errava. Yao Ming. O Shaq não é acessão. Passa o Yao. Ah, você vai fazer isso, cara. Ah, vai dobrar? Ah, mano. É uma criança lá do lado com o Yao Ming? Ah, mano. Ah, mano. Alguém deu um grito que o Shaq tomou um tiro, né? Aqui esse cara não marca o Shaq não. Não é possível que ele marca. Não sei se pegou, mano. Mano, é louco vir aqui nesse quadro, né? Eu acho que era tudo branco, meu Deus. Mano, o Shaq tomou. O Shaq. 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 Tem muita teammates aqui. Eles estão trazendo a energia de fusión para a luta. E também não dá umenação. Veja. Anos. Aqui está o Jordan. Ah, o O'Neal pega-o inau. Ha, está umchão para ele ainda. Não tem Australian情況 nesse campo. Ah, não é possível fazerladı mesmo. Humm! Caio! buildings to cover all of a f�를, cara. Tinha um show pra ocultar o susto. Vamos ver. Apenas um pouco mais de 90 segundos saiu na terceira quarta. Tinha 2x1. Ai, olha que isso, gente. Que bom. Que bom. Que faltinha boa, velho. Que faltinha boa, velho. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. O Big Ticket. Você está gostando. Mano, esse é o melhor apelido da NBA. O Big Ticket. Vamos ver. Nossa. Que bonito, Jota. 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 Agora estamos na terceira quarta. 2x1. E aí, Erving. Mas eu estou desculpando. Mas ele não está elogiando. O que ele está muito, cara? E agora sabemos quem tem o momento. Mas a verdade é que esses tipos de jogos vão acontecer. Você só tem que recuperar o jogo. Que bonito, velho. Vamos no jogo. Vamos no jogo. Boa. Vamos. Acabou de dunkar, irmão. Acabou de dunkar. 31% moleque. 9 points. We've got about three and a half. E aí, irmão. Acabou de dunkar, irmão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o vídeo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é só um jogador de knockdown, ele faz um bom trabalho de encontrar espaço para o seu ato. Os mais robados são muito mais robados do que o que é. Obrigado. O que é isso? Pique o pocket. Nossa. Nossa. Que coisa. 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 Muita falta, velho. O que é isso? Muita falta, velho. Um pouco vai ter um requeshatch aqui. E aí, anexa. Vou te trahar. O que é isso? Agora aqui é o Bryan. Ele tem 12. Deve ter 12. Desde o O'Neal. retourando ao Bryan. Agora aqui é o Bryan. O Bryan. Story é o de baixo. Ela vai deixar o acionamento. O Bryan. Estou de perca. Que estilo bonito, velho. Ah, eu vou embora. Ah, demora, velho. Ah, que bom. Não, não, mano. Caralho. Boa, meu irmão. Checa tudo um muro aqui, velho. Muito bonito. Que legal, tá lá. Agora não, deixa eu tecer. Boa, tá. O que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo aí? O'Neal's got four points in the quarter. These teams just keep trading the league. Yeah, you wonder what it's gonna take. Nossa, que passe bonito, velho. Estou te vendo, irmão. Fica tranquilo. Climbing this communication. Falebson. Easy basket for the offense. Here's Iverson. It's rebounded by Olajuwon. And there's the line. To time. Climbing this. Climbing this by Jordan. Beautiful setup on the Olaju. Great catch, great flush. Here's Bryant. Take it inside. Ah, bicho. Ah, oh, missus. Zou a bola. Mano, bem grande, cara. Now, that's having a highlight real in your mind. But in reality, it didn't work. I'd have done a couple of the assists, man. So good. Oh, look. Oh, that's good, cara. Bonito. Nem precisou. Nem precisou. Nem precisou. Nem precisou. Nem precisou. Nem precisou. Eita é bola no mundo. Não, não. Aqui é o Jona. Boa daqui. Tainan. Internet's속uso. Termalt pouca. No end. Isso concluiu a terceira quarta. Isso concluiu ser um jogo incrível. Valeu a pena do Itaú. Coloca o King James. Não sei quem está com o King James. Eu imagino que a quarta quarta poderia ter mais ação em torno. Eu não vejo o LeBron muito. Não sei. Aqui é o Wade. No take. Passa to Bryant. Wide open. Wide open. E isso é apenas o tipo de ele. Sempre fazendo um impacto em momentos crucial no jogo. É a quarta quarta e é um jogo fechado. Você quer dar o jogo para alguém que você possa confiar no. Para o interior. Aqui é o Olajuwon. Passa o chão do baby. Olha, no choque. Aqui é o Wade. O que é isso, mano? Caramba, é um fuleto, mano. Cara, eu fui totalmente puxado para o Alain. Vamos, velho. Eu não posso deixar isso acontecer. Por alguma razão, o bloqueio de fora se tornou uma perdida. O que é o Olajuwon? Alguém veio para mim do nada. O que é o Olajuwon? Deixei ele ali. E o Paulinho? 7 barra 7. 4 barra 4. 3. Não pode, Clay Thompson. Pô, não dá, velho. É muito lento, velho. Eu nem sei qual que é. Man, o segundo free throw é bom. Ele é definitivamente desappointado. Ele poderia colocar a sua equipe em frente. Mas, pelo menos, ele botou esse aqui. Agora para o Alain. De deep Jordan. Vai tomando aqui. Michael Jordan é um merda, viu, galera? Quer pegar o... Quer pegar o... Quer pegar o... Quer pegar o... Um minuto e meia para a quarta quarta agora. O que é o Johnson? Pega aí. Peguei o... Coloquei o... Coloquei o Zé, Tom. Vê se você consegue trocar para o... O Johnson. O Johnson. O Johnson. Oh, eles têm uma mão na ele. Vai ser no... A frase do Michael Jordan é uma merda. É muito foda. É muito foda. Troca pra ele aí, ô. Ficou claro. Depois. Não, eu troquei. Não, calma. Troquei de novo, velho. E aqui é o Jordan. O que é o Johnson? O Johnson. O Johnson. O 3-Ball. Tenta aí agora. Ah, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Cara, o LeBron James é muito bom, mano. Tenta agora, então. Tenta agora, então. Tenta ali na comemoração, mano. Vai no BD coach ali, ô. Tem que trocar. Nossa... Pode, eu troco, mano. Não consigo abrir uma... Não consigo abrir uma... Vai pra baixo. Não consigo. Não consigo, não consigo. Eu não consigo. Tá bom, que eu consigo botar fome, ô. Não, você consegue, mas eu não acho. TG? Não, não. Não consigo, eu fiz ele não. Não, não aparece um minuto aqui. Não, não. Você não consegue pegar um quadrado. Você não consegue pegar um quadrado. Não, não. Não consigo, não. Deve ter apertado o X. Deve ter apertado o X. Deve ter apertado o X em Star. Ah, então. É isso. Então todo mundo aperta o X aí, agora você vai fazer do jeito normal. Aperta pra baixo e vê se não aperte o... Alguém aperta o X aí, galera. Alguém aperta o X aí, galera. Ok, vamos ver um reporte da L.A. Obrigado, galera. Eu consegui ouvir o coach do M.A.D. vai sobre o seu plano durante o trecho. Não tem outra sujeira aí? Ah, certo. Eu não sei. Ele vai ser pior do que... Ninguém vai ser melhor que o Michael Jordan, né, cara? Não, mas pode ir. Apreciei o render. É, exato. Fala de vocês desse jeito também. Tem o Wilkins, o Denton e o Worf, beleza? Achei os três aí. Consigo trocar por os mesmos, mano. Pra três, Clay. Pra três, Clay. Pra três, Clay. É, mas eu tava esperando os cara trocar, mano. Caralho, recebe a bola, corre e remessa e moro no... Não, não. Tem um marcado. Caralho! Não, mas eu tô com a bola. Não, não, não. E eles continuam em posse. Ele tinha todo o que eu faço. Isso é um detalhe. Pô, pior que esse tênis do... Do Matthew Johnson é uma voz chileirinha, velho. Quatro, dois, três. Força eles a ir em algum lugar, com a bola. Ah, que isso, cara. Que bonitinho. Fui embora, fui embora. Fala. Fala. Quarta falta, hein. Fala. Quarta falta, hein. Fala. Eu tenho esse lance livre, hein. Fala. Fala. Fala, eu tenho esse lance. É um lance livre do Ano aqui, ó. Ó, 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 ó. Que isso? Deixa eu pegar o coneixão. E esse é bom! A gente tem um rebote. A gente tá aprendendo, vendo como conseguimos identificar pelo espelho. Tão vergonha. Johnson dentro. Passa para o Girvin. E a perfeição! Cara, o Paulinho ele tá sempre livre no canto pra arrebençar. Sempre. Bom, se vocês estão assistindo, bem-vindos! Começamos a raquecer e vai ser mais colache, hein? 10 de 4ª quarta aqui. Ohhhh! E o Jair, meu dia! Respeito! Lebron está mostrando a arte que outros players... Nossa! Caralho, moleque. Deu 100% aqui. Se não foi nada, acabou. Eu dei um tapa na cara do maluco. Pô, pegar um lance livre de merda. Demora uns 3 segundos só pra aparecer a barra do lance livre. Nossa, é muito ruim, moleque. Lembrando que toda vez que eu apareço com Magic de novo, é propaganda de camisinha. 4ª quarta de jogo e mais de 3,5 minutos já está passando agora. É... Ficou piso com o Paulinho aqui, é uma loucura. O que você viu? Ohhhh! 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 Onde está a alí! Ohhhh! É, eles chegaram, hein? Ohhhh! Ohhhh! Fui direto, fui direto. Ei, você tem que adorar o final. Trabalhando ele com uma atitude. Eita! Obrigado! Passa para o O'Neal. Que bom! Que bom! Oh, e o que é isso? Que ridículo! O que é que é muito bom! Que ridículo! Peguei muito bom! Mano, eu achei que é carregado que eu achei nesse primeiro. Mas, vocês viram que é uma equipe completamente diferente. Não, não. Neste jogo não é um lance. Não, não é um lance. Que covardia, mano. Que covardia! Eu não me lembro. 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 Tô rápido. Rich and foul! Agora que a gente não tem muita bola de ferro, moleque. 1h36, para a 4ª. Oh, eu tenho esse palco. Não tem tempo de ter que arrumar as três defesas. Eles podem tomar o seu tempo se quiser. Sim. Você tem que regrupar. Acertear que você consiga um bom gol. Aqui é Wade. Oh, um terrível. Tá, cara. Chega, mano. Não, não é uma ideia do Tava Cair. Não, não. Que arremessinha. Que arremessinha espada. O Flácio tava cair, né? O Flácio tava cair, né? Eu ia de 4-4. Eu, não entendi. Nossa, o Pô, ainda tem uma multiquinha. Cara, toda hora o Pollen tá lá, velho. O que vocês perceberam? Eu saí com os 4 minutos do 4-4. Eu saí com os 4 minutos do 4-4. Ah, tem isso na sua vizinha, né? Não, isso acabou de ter a mona. Eu saí com os 4 minutos do 4-4. Fungiu a 2 e fechou o 2 agora Que tempo tu tinha muito tempo Que tempo tu tinha muito tempo Que tempo tu tinha muito tempo Ai, tu não tava vendo o jogo Caralho 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 Eles chegaram Um jogo de uma posição Agora é quase um jogo de uma posição James, lado de lado Homem então esse bloco verde Que joga o Jonson Ah, você é contra o Boston Cell? Ah, ele pô, banca de Dando mortal pra trás 52 segundos left Cuidado Ah, mano O que é isso? Não foi absolutamente nada Eu vou errado Mas ele leans no ele even harder No clutch Que errado Qual que vai? Ele deu um erro Ele deu um erro Ele deu um erro Se fosse honesto Errado E é um jogo de 6 point Todo free throw É crucial Em um jogo Um bom jogo E ele lobe E ele obe É É É Um lindo set up No alley-oop Great catch Great flush Here's Wade Ah Olha o que é isso Ah, eu achei que você botou esse Vamos, vamos Spider Não pode fazer isso Não pode fazer isso Não pode fazer Uma falta de compromisso Eles vão fazer a falta em mim agora Eles vão fazer a falta em mim Não, estão de brincadeira Estão de brincadeira michael Não tem culpa não Eu faço isso 서 pra cair Vou fazer isso Vai fazer isso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Esse mundo Da falta Mãe Fé em cima Não, velho Nossa porra Eu vi a bola que ele saindo Tava saindo A bola veio em mim Tava saindo Fecha de 3 Pelo amor de Deus Joutson com ele, aqui é Irving Marcou, marcou legal Não! Relaxa, relaxa, porra Relaxa, cara É um segundo, é um segundo É um segundo É um segundo É um segundo Calma, calma Precisa de mim Um Shaquille Porque todo mundo sabe, pelo amor de Deus Então a defesa está ameaçando o perimetro com todos que eles têm Vou marcar fora do garrafal Por que falta apertar o X aí? E dá para não fazer falta Alguém na parte do X? A parte do X aí, galera Eu já percebi Ah, é o bot É Mano, tudo buga nesse jogo, cara Os assos não estão alinhados Eu fiz um jogo digno de Kobe aqui De sete bolas arremessadas, zero assistentes Caralho Caralho Não tem problema Sacrifico É, me sacrifico pelo time Esse cara só sabe vender tênis De resto Caralho Amitado É, com o mundo agora Com o mundo agora Caralho Caralho Aqui é o Olajuwon Falta Fiz nada, porra Só pulei Caralho Caralho Pô, vinte e três pontos Vinte e três pontos, vinte rebotes Vinte rebotes, olha o Shaq tá aí, mano Que vitória, velho Pô, o Shaq Lari é muito foda, moleque Eu gostaria de um O time dois mil pra ir com o Kobe, velho Não vai jogar mais uma, né? Vai ter outra ou não? Vai ter que fazer MD3, pô Caralho O Shaq Lari Ele caiu Não faço a boa de jogar aí, velho Que? Não faço a boa de jogar Tá tudo bem aí, Shaq Lari? Pô, vamo, vamo É que eu não quero estragar a live, tá ligado? Pô, eu mei MD3, já Vocês ganharam uma, a gente ganhou uma, mano Tá maneiro Tá legal, tá legal, tá legal Jota, sai do boxe e escora o Alan Caralho Desculpa, 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 querido É, fica tranquilo, irmão É só porque, tipo assim, você precisa que Fale um pouco mais alto pra Voltar pra realidade, tá ligado? Mas fica tranquilo, pô Gente, o que é isso, velho Quando você está espalhando o time, eu vou ainda ir rapidinho Vai, espalha o time aí Alguém pode me convidar novamente aí, velho? E eu colocar um time que tem alguém que chuta de três do meio da quadra, por favor? E o modo state Aqui é o time Golden State e o time Lakers? É, GT É, eu vou ter que fazer xixi novamente Eu vou aproveitar pegar uns 4 É, tu pode ir de Clay Thompson, né? Porque jogar de carry duas vezes, pô Eu gostaria de jogar de carry Ah, não, tá, eu posso ir de Clay Thompson, não tem problema Joga de armador, juboso Eu não sei o Cle Thompson, sem loucura Eu vou jogar de 4 Ah, ele também jogou de 4 Eu gosto de marcar o 4, cara Mas aí tu quer jogar com jogadores pragmáticos Cara, eu vou te falar, o PF é o cara que menos toca na bola, eu acho É, mano Mas aí, eu não digo pra isso não, cara Mano, eu não jogo quando esteja Não digo pra isso não, pô É uma questão de princípios aqui Calma aí, pelo amor de Deus, vai mano Princípios, Prick Princípios Você, princípios, você Eu devo te lembrar, Prick Que covardia que tu fez? Sim Ah, mas isso aí é outra história Ah, beleza Qual dela? Vai ser isso mesmo então Golden State e Lakers, all time E os 3 torcedores do Celtic vão jogar no Lakers Não tem problema não, velho Irado Vamos jogar de Shaq de novo? O outro não quer ir, mano O negócio é jogar de Shaq, mano Vai ter o Raqinho também, pô É, pô Tem Deutsche Hall ou é brincadeira? Tem Deutsche Hall Deve ter o Wilt também, pô Só sem ter pico Tem, tem, um stretch Grande noite, né, velho A partir do momento que você pensa que Michael Jordan é uma merda É uma frase falada nesse momento Nesse local Olha Aconteceu Tem alguém no box de Coreia ainda, mano? Não, não, não Toma aí, galera Tô aqui Eita, mas por que a gente não conseguiu ainda Aparecer o bagulho? Acho que bugou, cipar Tá todo mundo aí, gente Alô Eu tô aqui Lucão? Eu acho que eu saí Alguém me convida de novo? Não, não Tá aqui no meu time Saiu, Ana, saiu Alguém pode me convidar de novo Tem convidado de Shaq de novo, Alan? Não, outro time Você acha que manda, cara? Olha o que que precisar aí Eu jogo É, tem que recriar a sala aí, tá? Tem que recriar a sala aí Tem que recriar a sala aí Não, manda aí Vou sair da sala O que que o Shaq indica aí? Querem Shaq de novo? A gente tava pensando All Time Golden State Ou All Time Lakers, entendeu? Pode ser E eu sou a favor dos times atuais Ai, sei lá É só ela pegar o Wilk, pô O Roleplayer eu acho foda Obrigado É meio geral aí Não tenho no caso Eu posso botar outro cara ali também No image do Shaq Pode ser o... É, tem o Wilk, tem o carinha... É, todos... É, todos... Todo Sound Lakers, né? Pode ser, pode ser Eu conto que vou lá em qualquer coisa É, o que você quiser mesmo, velho Porque... Isso é suave Convida aí depois, Wilk, por favor Alô, tá aqui já? Todos já foram convidados, hein, velho Todos já foram convidados Não, a gente criou outro já, tá? Entra aí Alto, ó O Imbaniama? O Imbaniama não vai bater nenhum desses times, né? O Imbaniama é só triando no Spurs E aí, pô, não tem como jogar no Spurs só por causa do Imbaniama Tipo horrível Não, pô, mas o all time do Spurs é forte, cara Que isso, né? O Imbaniama não vai ter all time, né? Mas ele não tá, não tá Ele não tá, não tá Ele não tá, não tá Não tá, pô Será que não tá mesmo? Não tá, não tá todo, Jota Existe o mundo Não tá, pô Não tá, pô Não tá, pô Não tá, não tá, pô Existe o mundo Não tá, Jota Não tá, Jota Pelo amor de Deus Existe o mundo Ah, Jota, anda moral Tem que tá faltando aqui, mano Corre, cara Pelo mundo Jota, tu não tem que estudar pra prova da Twitch, não, véi Ah, e o PS5 desligou Vamos fazer um cursinho, Jota Apagar o bichinho Começou o momento em que o shape não consegue mais jogar, véi É, começou Meu PS5 não fica afim O que que aconteceu? Meu PS5 ultimamente tá desligando sozinho toda hora É, tipo assim, tem vários times aí que são piores que o Spurs, óbvio, né? É que tem jogadores que não ganharam nada no real time, cara Mas é que é a primeira temporada dele, cara Mas é que tá no real time do Atlanta, cara Mas olha quanto tempo que ele tá no... Alguém me convida de novo, véi 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 A temporada dele nem acabou, cara Eu nem fui chamado Tchau, mas não é um absurdo ele entrar, não, pô Não, Jota, mas a temporada nem acabou, Jota Daqui umas três temporadas, duas temporadas, eu acho que beleza Mas agora não, pô Talvez na próxima esteja, Jota Agora não Ah, Jota, mas eu abri o bagulho pra provar pra você, Jota Eu não tô falando que ele está agora Eu tô falando que não seria nenhum absurdo que ele entrar Porque esses caras estão... O Tio K funciona desse jeito, cara Alguém devolve o Jota e tira o Marley da calma, por favor Ah, mano, eu vou ter que abrir aqui e eu ainda acredito Eu tô falando que ele tá agora, cara Tá questionando o que, Jota? Quê? Então o que você tá questionando, então? A gente tá falando que ele não tá, você tá questionando o que, Jota Só o shape, é isso? Não seria nenhum absurdo se ele estivesse Alguém me invita aí, por favor, véi Alguém me chamou o Prick aí É, eu não tenho Prick nos amigos, então nem tem como chamar Tchau O que é o Krillus aqui? Lá deus Você pro meu PS5 não ficar de palhaçada, meu irmão Não sei porque que tá fazendo essa porra agora É, enterei Tá, peraí, eu ia pedir um negocinho aqui Agora só falta o shape artist Tô pegando Pode deixar, Otávio Mesquita? Não O Will Chamberlain e o Carlinho do Jabá também são bons no jogo ou não? Pra caralho O Will tinha roubado Mas ele tem arremesso ou nada? Só defesa? Não, não, não Defesa e a Takawara É Takawara É o cara que fez 6 pontos, né? Cara, se eu bobear até o Anthony Davis O Anthony Davis tá mesmo, tá O Anthony Davis tá Chama aí, Joubuzz Acho que eu consigo entrar aqui no... Falta alguém? Tá entrando Tá entrando Vai ter que jogar de Bogu De quem? De Bogu Cara, o Paulo Arizense na frente do Clay Thompson deve ser uma loucura Eu não conheço quem é, né? Mas porra, não é possível Prick 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 Eu queria um pivô no time do Spurs 84 de overall Ele não ganhou nada nos Spurs Foi 4 vezes All Star e não ganhou nada nos Spurs O Fatos tá na tua mesa Tá bom, tudo bem Eu tô falando que ele não tá nesse É isso que eu tô te falando Prick O Fatos tá na tua mesa Ô Jota, eu não vou mandar você tomar Lanque WeLive, Jota Prick Você pode mandar, mas não vai mudar o fã Galera Então aqui vocês querem que eu jogue com qual pivô? Fala aí, fala pra mim Qual pivô? Eu jogo Ô Joga com o Shaquille O'Neal e foda-se Só manda no chat aí É o Wilt, Karim ou o Shaquille e foda-se? Olha o All Time Pelicans Mas ainda tá no... All Time Pelicans Pô, tem um... Entre Davis Balancionas Principal, ponto Pô, o bagulho eu vou ficar caladinho aqui Como quem não quer botar o Shaquille O'Neal Fica caladinho Até galera perceber que eu tô de Shaquille O'Neal mesmo e foda-se, tá ligado? Vou ficar caladinho, caladinho Mas no meio do jogo eu vou fazer umas substituições Vou jogar com todos Quem vai com o time? Pô, o Cleiton precisa ser 91, mano Pô, tão de sacanagem com o Cleiton É uma salta o Cleiton precisa ser 91 só É de Big, shape Eu tô com sede de Big Pô, eu gostaria de Curry, mano Foi muito divertido jogar Não foi não, foi o Spider Foi de que, Joto? Mas o Wilt, ele é bom, Prick Mas é que eu quero mudar o pô Eu tenho que de Kobe pra não deixar ele de Kobe, Lucas Deixa eu ir de Magic Ah, não dá pra mudar com o Cardoso, não? Ah, tu é de Kobe? Vai de Duran Vai de Duran Não, pode Duran não Não, vai de Duran, Prick Vai de Duran Vai de Duran, Prick Ô, Geoboso, quem é esse boneco que você tá aí, Geoboso? Com todo o respeito O Austin Reeves aí, pai dele? Eu sou o primeiro fã de Duran Ai, Deus Não foi? Não vou jogar com essa cobra da Duran Tem que deixar... Tem que deixar o... Tem que jogar de Duran Não 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 É um cara antivaço aí Não joga com esse merda, não Tá pegando ele Olha o Kerry do lado do... Olha o Kerry do lado do... KD, o que é o Kerry do Lakers? Cê é o Kerry do Lakers Caralho, esse ali moleque Tem que deixar o Kerry do Lakers E é o Kerry do Lakers aqui é o oeste cara, logo do NBA, pelo amor de Deus não, viajei PF do Lakers, tá doido? ah não, PFG é muita coisa é bom ficar sempre e agora, apenas por um minuto jogou aqui na primeira fora do Bryant saiu dentro e foi roubado pelo Jarlene o que que foi? o que que foi? o que que foi? correndo pra caralho, filho que beleza quem é oeste? o ônibus? esse é o que que ele compõe o jogo o boneco de robô está de alto estar o boné do jogo é o senhor do exterior agora o Cury caia um tipo 3 eles conseguem o rebote aqui o rebote isso é bonito que bom aqui o arremesso livre tá maluco Ele caiu atrás de mim, um rebote. Ele caiu atrás de mim, um rebote. O que é isso? O Luric fiquem bem querido. O Jogar também, né? Mano, eu tô fazendo isso em velocidade tão perto. Isso! É a diferença de marcar. Não quero. Porra, gente tem velocidade. O moleque é mais dentro que os outros. Que eu sei, né? É realmente o clave para essa sequência. Agora, aqui é Johnson. Um. Passa o Mikan. E eles ainda resultam em violação. Cara, esse cheque burdo é muito foda. Pô, vocês tem que me avisar quando vocês vão provar. Eu vou fazer bot ali, eu fico esperando. Se vocês querem voltar para trás, ele fudeu. Galera, vai lembrar. Dom James tá lembrando que vai rir. Chamber let us scream. Já puxei, hein, Jogar. Já puxei. Com o Will Chamberlain na bola de 3. Ah! Deu um. O único campeão de... Agora é ruim. Agora é ruim. Nossa! E aquele que perdeu. Igual aqui. Pô, ele tem esse uniforme novo. Ele está na segunda. E aqui é o Zunio. Ele vai trazer para o Washington Jones. Pai. Ah, ele matou. Cara, o que eu achei queira e vou reclamar antes de cair a pona de twelve. Não, a minha barra subiu e voltou. Caiu ainda. Nossa, bateu muito bom tudo, ó. É, eu tinha que ter feito o Alelu, por exemplo. Nossa, boa, nossa, boa. Blocking Fault, velho. Faulta. Muito falta, velho. Muito falta. A gente tá amarelo, cara. E estamos chegando a 3.5 minutos para a primeira parte. E é bom, 2 pontos. Você não pode dar o Kevin Durant, mas não pode ser tão fácil para ele. E o Lakers tentaram tomar o primeiro tempo aqui. Não, não, eu voltei sem querer, eu estava atrapando o boné, por favor. E aí, e aí, e aí. Llegal. Estava mexendo no boné, é o Lulcoão? Tope, pope, 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 pope. Rapaziada, vem aqui. Vamos trocar o que eu vou me avisa, minha briga, eu vou trocar aqui também. Oi? Vou trocar o que eu vou me avisa, eu vou trocar aqui também. É fácil você, Vibano. E ele toca eles em cima. Eu estou. Ah, não tinha. Ah, não tem o que eu vou aqui não, velho. Vamos botar esse pivoto o jogo inteiro, né? Opa! Ah, valeu. É assim? Então vai ser, velho? Não é quando eu apertei não, Júlio. Ele não toma atenção, pode perceber. Ah, lembra? Acabou de ficar cansado, filho. Que eu não botava o Abduo Jabá de olhar, hein? Johnson em cima. Ih! Ih! O Abduo Jabá tem arremesso, Jota? Não, não. Ele tem uma fecha de três no carrinho. E aí, o Abduo Jabá tem arremesso, Jota? Não, mas arremesso que eu digo, ele tem jogo... O jogo dele é o que? Garrapão? Esco Garrapão. Eu adoro em cima. O Lakers na lead. É, eu quero, eu quero meter... Como é que faz o Esco, aquela... Aquela porra dele lá? Jogs? Jogs? Chamberlain com a Yusufa. E o Quikassana. O Insane Reach. Um dos maiores shot-lockers. E eles não querem ter um. E eles não querem ter um. Não tem quanto faz o post para empurrar o cara. E eles não querem ter um. Vá, tem 40 mil e cês. E a linha de Kyrie com o prefeito. Tão de mal do pai, cara. Quem foi embora? Vá, tá biado. Agora vai ser esse, mano? Não, ele arremesso e marca, né? Gostou coisa que ele toma o que eu só não faz atualmente. Gostei a Bidu. Mas o Bidu marca muito bem ou não? Essas é boas, a minha graça. Uma graça. Aqui é o Curry com o 3, ele tem o 3-pointer de volta. Curry tem o segundo basquete do jogo. Se você jogar tão longe do Steph Curry, o que é isso? O que quiser trocar é o Marco. Tá, valeu, mano. O Bryant é doble. Mas é o seguinte, o seguinte é pra errar. O Los Angeles com outra missa. O Bryant é muito lento agora. É muito lento agora. Não, não, não. Não, mas aí vai citar se você quer chegar ao gol do Steph Curry. É muito lento, moleque. Confidência agora, por baixo. Dentro, aqui é Abdul Jabal. Passa para o LeBron. E eles conseguem. E eles conseguem. Veja, com o tamanho e o atletismo do LeBron James, ele te dá mais problemas do que a matéria. Ele vai estar atrás de uns. Ah, nem se for puxado. Não foi mal. Mas eu acho que... Você errou mesmo? Eu errei, eu errei. Conta os dois? Não, ali zero e depois matou outro. Vai dar contact, cara. Vai dar contact. Vou explorar o final. Meu Deus, o bola não sai. Chutou, chutou. Não viu, cara. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Você vai ver? Tantra, estamos dormindo. Galera. Vamos lá, mano. Que joga aí. E uma chance, por apenas um segundo, para ver o descanso para os Warriors. Bem, eles não gastaram nenhum tempo em entrar no jogo. Ai, aguente, viu? Queria ser do lindo, queria ser do lindo. Queria ser do lindo. LeBron, o shot é bom. Achei um doido. Daqui a pouco eu vou tirar e já vou botar o Tony Davis também. Fazer várias mudanças. A Magix vai te encontrar. Curry com o pão de pão. Aqui é o Chamberlain com o seu desafio, fechando-o. Por que ele não faz isso? E nós sabemos que ele é capaz desses 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 desses. A gente já não vai super mandar Tobinho, gente. E o Kobe! E o que divertido é ver com o Kobe. E os seus descanso são ridículos. E o LeBron. LeBron James. E o LeBron James. E o LeBron James. E o que um excelente finisher o LeBron é. E o LeBron James. E o LeBron James. B Komm. Ficma, eu vou parar de fazer ela eu por você. Ficma! Ficma! Ficma. Ficma da C. Ficma, eu fui marcado. e ele tem um grande efeito para o resto da equipe ele é uma opção de volta quando tudo é feito Outro 3 contra o Steph Curry esse cara é incrível qualquer coisa que o adversário faça, confia-me ele tem que fazer o melhor ele tem que ser o melhor jogador que você já viu no jogo e vocês continuam a colocar muita pressão porque ele tenta fazer um post-hook com o nosso abdú Javá post-hook não a jogada dele é direção à sexta ou direção oposta à sexta? não é lógico não, e ele não vai lançar voltando ele pega a frente e ele não vai lançar o jogo não eles não vão poder ganhar dinheiro do jogo não tem que ganhar dinheiro mas ele foi complicado ele vai ganhar dinheiro todo mundo tenta sair de materials perto de mim o jogo de birds Não é o dele? É um gancho, né? Mas o gancho eu não consegui fazer. Ele não puxa a fadeaway, não? Como vocês falaram? Pô, esse é o que eu quero fazer nisso aqui, viu? Não, não, não. Ah, mano. Que azar, bicho. Primeiro que é esperto, primeiro que é certo. Parece que Steph não precisa olhar, ele só sabe onde os seus parceiros estão. Boa bola, João Lundas. Ele faz muito fora para estragar a defesa e ele está no perimetro e ele desce o triplo. O que é? Dá bom tiro, cara? Agora, aqui é Curry, 9 pontos no meio do futebol. E foi derrubado por LeBron. E o final foi criado por Bryant. Não passou por último, não estava por ali, viu? O botinho é esse aqui, ó. Duran, no botinho. Duran, no botinho. Duran, no botinho. Duran, no botinho. Vou tentar fazer. Joga, joga, joga. Não, não é isso não, mano. É diferente. Estou segurando o L2, mano. Ele fez isso aí. Vada o posto. Será? Ele está diferente, cara, mano. Mas, assim, é a mesma play do Fade Away que ele vai fazer diferente, é isso? Duran, no botinho da bolinha. Mas, não é? Na internet doождão. Crescento? Ele estuda aonde. Tem duas cliques no quadrado. Ah, você vai realizar um dos quadrados? Deve usar o Tc. Ah, é dois cliques no quadrado? Não, não é dois cliques no quadrado, cara. Não é dois skrips, não. O que tem que fazer skrips, olha? Tem que deixar o skrips. Tem que deixar o skrips. Ele tem uma chance de ter mais uma vez no botão. Tá batendo pra caralho, Skrips. 3x falta de respire, muito rápido. Qualquer um momento que eu sei como fazer isso, ele vai fazer um M1. O que acontece é que eu sou o boneco do Skrips. Eu vou fazer o primeiro passo do jogo. Ele pode jogar o jogo, mas aí ele tem que jogar o jogo. Ele quer começar. Que grande começo do jogo. Esse banco está no primeiro half. Que leve aqui! Eu fico com uma senhora. Que coisa que fizeram comigo. É isso, não! É isso que você quer estar no final do jogo, é isso que eu sei. É isso que você quer. Essa atribuir a jogação do S. É um bom trabalho de skrips. E lá. Um bom trabalho de skrips. Que bom. Que bom. Não estou com ninguém. Eu posso fazer, Jota. Eu posso fazer, Jota. Eu nem entendi o que aconteceu ali. O que aconteceu? Não, que... Nossa! Sai daí! Fundamentals, guys, usando o um-hand slam. Bem, ele faz as básicas parecer bem excepcional. Outa, Jota. Jota, Jota. De fora, Jota. Eu não esperava que essa bola não ia dar nada mais. Lakers trailed by 3. De fora, Jota. Jota, Jota. Bem, nós vimos o Davis expandir o seu jogo. Você pode ver lá, com o playmaker. Jota, Jota. Jota, Jota. Jota, Jota. Jota, Jota. Jota, Jota. Jota, Jota. Jota, Jota, Jota. Jota, Jota, Jota. Jota, 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 Jota. Jota, 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 Jota. Jota, 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 Jota. Jota, 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 Jota. Jota, 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 Jota. Como é que faz a rebote que eu gosto do bot do Cristiano? Igual eles, igual eles, igual eles. O João, como é que faz a rebote? É, tu tem que ir correndo e pegar o time do rebote, mas pressionando o quadrado, tá ligado? Quando você for fazer um tanque mesmo. Na hora que o cara vai pegar a bola... É. Corre em direção a bola e segura o quadrado. Se quiser, se quiser, se tiver com ele aí. É difícil pra caralho. É, eu vou fazer isso aí depois. Aqui é o Curry, com três. E eles deveriam ter contado, mas o seu chato estava na marca esta vez. E então, é o Kobe Bryant fazendo coisas acontecer para os Lakers. Ele acaba caindo em dois de distância, fazendo diferença entre o longo de distância. Eu acho que tem uma foto. O que? Tem que pegar uns que tem foto e outros não tem. Tem que pegar uns que tem muito, mas tem muito. Tem que pegar um pouco pra caralho. E tem que pegar um pouco pra caralho. Tem que pegar um pouco pra caralho. Ah, ai cara. O que é que é Durant? Eu sabia muito disso aí. O que é que é Durant? Ele não aparece uma coisa. É assim, eu não sei. É assim. Aqui é o Curry. E ele vai sem a mão. E o último ato pelo Green. Meu jogo caiu. Cadê o cheque, Alan? Eu quero ver você. Mano, meu jogo caiu, viada. Vai para o Davis. Caiu. Deu trava, deu trava aqui. 4-3. E o Davis, wide open. Ele não puxou, mano. Passou, mano. O 3-pointer, não é bom. O Cleiton possui um boneco do Spider. O Spider é qualquer boneco. Tem 3 aí. É. É que eu acho que o bom do Cleiton possui um boneco do Reto. Sai daí. O Cleiton possui um boneco do Reto, Alan. O jeito que você joga é bom para o Cleiton. É, mano. Você prefere receber mais a bola do que o Criano. O importante é pegar o Reto. Não necessariamente o Criano. Ah, vamos lá. Ele teve que ir para isso, não é? Meu Deus. O Curry está fazendo um ótimo trabalho com o passe. Claro, você está preocupado com o Chato. O Taino tem um bom set-up para o Steph. E esse é o seu 2º goleiro para a linha. Seu 1º do Júlio. E o 1º caiu para o Bryant. E assim, ele põe ambos. Faleu. Faleu. Faleu o Shack, mano. Não quero mais. Faleu o Chato. Ele tem 13. E James pega o futebol. Agora tá me gostei. É o futebol número 2 para ele. Tem que pegar o futebol ali, mano. Antes disso. Passar a quadra. O time é maior que o Tony Davis, velho. É, porra. Pô, mano. O time é maior que o Shack, mano. Faleu o Chato. Faleu o Chato. Como a forma que o LeBron usa o seu corpo, às vezes, na frente da defesa. Não tem medo de ficar um pouco físico. Especialmente após toda aquela descanso que ele faz na frente da defesa. Aqui está o Davis. Faleu, mano. Faleu o Chato. Não, ele tem que fazer para o outro lado, mas ele foi para aquele lado mesmo. Faleu uma barra de verde, mas aí ficou melhor. Faleu o Chato. Faleu o Chato. Faleu o Chato. Faleu! Muito bom. Ohhhh. É o Magic. Que isso está bom, mano. Pô, Jota, o S apoy group Williams amor da fama, joca. NOSSA! Nossa! Nossa, cara, o Dime roda a fama, já todo mundo lembrou, tem que ter, pô, com dois tiros, velho. Meu Deus, cara, o que que é isso, cara? Olha a remessa do universo básico, você vai encontrar. Esse jogo é um jogo. E esse jogo é um jogo, ele não vai encontrar a remessa da remessa do universo. A remessa é um jogo, que é o jogo. O jogo é o jogo, o jogo é o jogo, o jogo é o jogo. Você quer falar de palmas, o jogo é o jogo, o jogo é o jogo. A remessa é o jogo, o jogo é o jogo. Transição palmas, o jogo é o jogo, deixa eu botar o jogo. Lá, o jogo é o jogo. Quem escolheu Magic? Mano, você eu acho que escolheu, eu acho que é o PG que escolheu Tá bom Fez muito clique nesse livro Toda confiando Não costumo ser não Toda confiando os armazes Eu tô fodido Passa para James O cara se cai ia ser aliviada Rebound por Will Chandler Eu sou o Wings Thompson Foi bom E Thompson faz isso parecer tão fácil É isso Há essa parte desde a meia-feira Tremendosa produção de New York E eles são infecciosos aqui Com bom espírito E porcentagem do Downtown Pelo rosto Que é esse maluquinho aí Todas vezes você não gosta de seleção Mas às vezes você sente isso Em transição Mas ninguém está com você Ele é mole Esse cara da boca caraca Caralho Ele já tá vindo Tá vindo Caralho 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 Apenas o Junker. Eu quero pegar o cat e chute, entendeu? Para o meio. Aqui é o Junker. E o call. O chute envia ele para a linha. O cat e chute é quando você pega tipo assim. Acabou de pegar a bola e chuta. É cat e chute. Calma, mas eu acho que era ele que não ia pegar. Eu falei na moral mesmo. Ele está se sentindo confiante agora na linha. E quando ele está se sentindo. Ele pode ter que esperar um pouco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou o Junker. Vamos pedir o Junker aqui? E aí você faz o seguinte, pega a pessoa ali. Eu errei? O que é isso? 56%? Que absurdo isso, Junker. Esse é o Junker aqui. Esse é o Junker aqui. Ele faz o Junker aqui. Olha o Junker aqui. Olha o Junker aqui. Cobe com ele, guardado agora por Durant. Aqui é o Junker. O Junker aqui é o Junker. O Junker aqui é o Junker. O Junker aqui é o Junker aqui. Kevin Durant... Há um do Junker aqui. Alguém está aqui. Fui muito bonitinho. Quase. Fui muito bom. E isso é um final de final, não sei o que é que isso era. Eu quero dizer, falar sobre uma criação de sangue. Los Angeles está fazendo uma mudança aqui. Tomson right side, outside Curry. E essas são o segundo e o terceiro free throws hoje. E ele entrou em primeiro lugar. Nós falamos muito sobre Curry sendo o melhor jogador depois de fazer um 3, mas... Tem muito mais. Esse cara é também o mais acurador de jogador de jogador de jogador de jogador. Então, é cura não importa onde vem. Valeu, né? Valeu, não o quê? Eu não escutei, perdão. Eu não escutei. Eu não escutei. Eu não escutei. Eu não escutei. Ei, Chico, abraço. A abraça é mais do Jotaflix. O Reca passa agora. É foda, é foda. É bem difícil, velho. Eu criei um pouco pra mim. Caralho, eu criei um pari pra alguém aqui. Pra mim, mano. O pari pra mim, velho. Não sei nem como o filme. Não tem problema. Então o Bryant vai ser levado para o Los Angeles. Ah, mano. A gente despecou. Nossa, 2 fãs aí. Isso é muita falta. Isso é muita falta, muita falta. Foi falta pra caralho. O Spiders pular nessa bola aqui de uma canalice, moleque. É isso, eu já sabia, eu errei por causa disso, eu sabia que teve um rebote. De uma canalice. Deixando o meu chumete melhor. A combinação de agilidade, wingspan e stamina. É muito difícil manter Will. Não foram altas? É isso, Chamberlain com o rebote. Warriors, liderando por 3. Thompson para a tripla. Ah, o bote vai ser bom. E aqui é KD, com 3. O bote. Os caras jogando com um bote, depois a gente pegou na ajuda. O bote vai ser bom. Vou, vou, vou. Vou, vou, vou. Vou, vou, vou. Ah, incrível. Vá, viu? É bem, tava lá. O bote vai ser bom, sim. Que bom é isso. Que bom é isso. Que bom é isso. Que bom é isso. O bote vai ser bom. O Anthony Davis, amando o comeback aqui, quando ele põe a 3. E os Lakers fazendo uma mudança aqui. Os caras montando a dinaxia baseada em um skin legal, né? Pera aí, Luco. Curry na linha. Pera aí, Luco. Passa para Mullen. Pô, mano. Ficou evidente que o Paulinho... Cara, o Paulinho só fica nesse cantinho esperando pra atravessar, mano. E sempre tá ali, sempre tá ali, sempre tá ali. Boa. Boa. Só que o Paulinho recebeu no meu irmão. Parece que eles vão descobrir quem pode fazer os mais profissionais. Mas agora, é um futebol. Demorou uma caralho de jeito. Eu tinha feito há três horas. Nossa, mano. Se vocês estão ligados, que o Magic Johnson é o melhor armado de todos os tempos. É, velho. Você tá correndo da bola. E aí, eu tô com todos os animais. É saco. É muito foda. Bebenton Pichas e joga a bola. É ali que é menos três, tá? Dá pra acertar. Aqui é o Zonyon. Ah, o Zonyon. Não dá pra acertar na real. É, é praticamente a única forma de manter ele. É, eu tava brincando com outros moleques. Eu tô tentando. É isso, olha. Gostar do meu atrateiramento. Aqui é o Curry. Muito pra assistir. É legal. É isso pra chegar, mano. Chegamos no Senhor. Silenciosamente. Ele passa lá. O que é o Chamberlain? O que é o Chamberlain? Ah, não foi nada essa aqui, velho. Nada. O check deitou em cima dele. Nada. Boa do chileiro. Ah, cara. Ah, moleque. O que é, oкеan? O que é? O que é? O chute também. Que futece. Quinto de jogo. Parece um micro de jogo seco que já dorme. James, direto. Bico. Bico todo. Bico. Fui. Não foi pior. Boa do chileiro, tá? Não sei se a gente tá tomando um choque, mano. Tira bastante. Vai, 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 vai! Ah, tudo da hora, velho, o pulo é falta! Pô, só pulei, velho! Vamos embora! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! É porque você chamou perda depois! É isso aí! É isso aí! E os Warriors estão indo por sete. Bate, bate, bate para o hoste! Eu sei que eles estavam no jogo por uma vez, porque só um segundo antes de instante de contato. Ele nos deu três-pointer. O mangé ruim pega, ele fez apenas um momento e, realmente, a situação. Pelo amor de novo, o fio do fio do jantar! Pelo amor de novo! O fio do jantar! O fio do jantar! Por favor, pode fazer mais pra frente! Pelo frio do jantar, mano! Ascami rindo, oi a 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